Amor, eu só quero o seu bem Se não ficar comigo, não ficar com ninguém Amor, eu quero o filho teu Eu não suporto a ideia de que guarda mal Eu compara pra ver o quanto a gente cresce E tudo que eu te tenho é de bom Me lembra da gente no teu quarto e no meu pé Debaixo do teu entredom Não vai saber o que fazer Quando a gente bater no silêncio cala-me a nós Não vai saber o que beber Você se viu tomar dessa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a gente bater no silêncio cala-me a voz Não vai saber o que beber Você se viu tomar dessa sede Sede que é de nós Ao vivo Ô, paixão Amor, eu só quero o seu bem Amor, eu só quero o seu bem Se não ficar comigo, não ficar comigo Amor, eu só quero o seu bem Amor, eu só quero o seu bem Se se viu tomar dessa sede Sede que é de nós Amor, eu só quero o seu bem 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 Amor, eu só quero o seu bem